E não é só esse jogo do Democrata não, viu? Outro representante do Leste Mineiro no módulo 1 do Campeonato Mineiro, a Ipatinga Futebol Clube, que joga mais cedo, daqui a pouco, às 8 horas, contra o Atletique, fora de casa, na Arena Sicredi, em São João del Rey. O Tigre só estreia em casa na segunda rodada, no dia 27 de janeiro, contra o América. Mas os ingressos já começaram a ser vendidos no Vale do Aço. R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia entrada. A diretoria colocou à disposição quase 10 mil bilhetes.